Olá, o Bloco Empreendedorismo dessa edição recebe a diretora financeira cofundadora da PRS Monitoramento, Karine Renk dos Santos, empresa com 14 anos de intensa atuação no segmento de segurança comercial, residencial e patrimonial, agora também com expansão em franquias em nível Brasil. Sim, a empresa então é familiar, uma empresa que tenho muita honra de relatar que tudo foi muita dedicação, muito trabalho e não temos investidores na empresa com 14 anos de mercado. A nossa convidada do Bloco Direito é a competente advogada doutora Ana Luíza Arigoni, que recentemente esteve em Goiás para receber a certificação da sua segunda especialização em Direito Ambiental e Agrário e nos traz informações atualizadas sobre sua atuação na defesa do produtor rural e do agronegócio. Giovana, eu havia feito uma pós-graduação em Direito Ambiental, mas ela era uma pós-graduação muito teórica. Então eu busquei uma segunda pós-graduação e aí lá em Goiás, com professores renomados da área ambiental do Mato Grosso, do estado de Goiás e até aqui do Rio Grande do Sul, para justamente absorver essa experiência. No Bloco Saúde e Bem-Estar desta edição, vamos receber a nutricionista Ana Paula Verlangue e conversar sobre a importância da alimentação para o bem-estar da saúde da mulher em todas as fases da sua vida. Falando sobre nutrição adequada e o quanto a alimentação saudável vai ser importante, não só para a prevenção de doenças, mas também para o tratamento de algumas doenças e também vai colaborar para o envelhecimento com mais saúde e qualidade de vida. E no Bloco Cultura, teremos a participação de Josemar Dias, artista, músico, compositor, que está desenvolvendo um projeto pioneiro no estado com instrumentos de materiais recicláveis. O poeta cabe caminhar na corda bamba, ser ao mesmo tempo o domador e a bailarina... Aqui é o trabalho como educador musical em duas escolas, uma escola aqui em Santa Maria, outra escola no município de Santa Cruz do Sul. Aqui em Santa Maria, no Colégio Fátima e lá em Santa Cruz do Sul, no Colégio Marista. Essas aulas têm o objetivo, na verdade, de utilizar a música como ferramenta para desenvolver as habilidades da motricidade. Entrevistados e assuntos que merecem destaque, você acompanha no jornal. A edição inédita é nesta quinta-feira, a partir das 21 horas, pela TV Santa Maria, canal 19 da NET, site e redes sociais da emissora e do programa e pela Amigo TV para 140 municípios do estado. Nós iremos! Giornale Giovanna Felice Oferecimento Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo Mais de um século a serviço da saúde Companhia dos Bichos Nossa missão é fazer seu pet feliz Unimed Santa Maria 50 anos cuidando de ti Zana Duas lojas em Santa Maria Calçadão e Royal Plaza Shopping Pampeiro Volkswagen Há 62 anos fazendo de cada cliente um amigo Rede Super A rede da sacola amarela E Multirural Agro Serialista Ferigolo Benefícios em todos os campos Pérez Ame Ame